Hora de brincar de polícia e ladão junto com a Yolanda, a Moniquinha e o Miguel. E a outra que não para de ficar dando risada, ok? Então, só vim com a gente e vora lá. Vamos lá. Você derrubou um negócio, meu... Ok, vocês vão ter que me acostumar com essa cara feia do diabo e... Ai, meu Deus. Ok, pessoal, agora vocês vão ter que se acostumar com a escuridão, porque eu acho que o flash não vai pegar muito bem aqui, então vamos indo lá. Já estão saindo. Já estão saindo? Sim. Ah, então vamos logo. Vai, um, dois, três e... Começou. Vai logo, Miguel. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, Miguel? É que você não tem que ficar correndo e eu vou ter que ficar segurando com o celular, com uma mão ocupada no celular. Ai, caramba. Não consigo aguentar muito tempo. Não, o único jeito vai ter que ser com flash, não é possível. Só como eu sou bonzinho, só como eu sou bonzinho, eu vou deixar com flash, vai. Mas depois não vou reclamar que vocês estão cegos, viu? Peguei. Já pegou um, já? Já peguei todos. Mano, essa ponte não vai aguentar meu peso, não, velho. Como é que essa ponte tá pesando um saco de 70 quilos? Pegou um já? Pegou um? Pegou um? Peguei todos. Pegou um? Pegou um? Pegou um? Vem cá. Vem cá. Ai, caraca. Peguei. Peguei um. Peguei um. E aí, você... Peguei um. Você me pegou, tá bem? Você me pegou. Peraí, peraí. Deixa eu dar espaço pro Miguel passar. Pode passar, Miguel. Pode passar, Miguel. Ó, mas se eu peguei... Peraí, isso aí é policiladão, não é pegar vela. Mas, ó, Miguel, 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 ó, agora é o seguinte, falta a Mônica, né? Falta a Mônica, né? Miguel! Falta a Mônica, né? Sim. Então, ó, ela vai ter que ficar parada aqui. Ela vai ter que ficar parada, enquanto eu e você vamos atrás dela. Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta. Calma aí. Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta. Pode ser, pode ser, pode ser. Nossa! Eu escorreguei e caí. Eu tô escorregando na ponte, eu tô escorregando na ponte. Pegou? Aê! Pegou, já era, já era, Mônica, já era. Pegou, pegou, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou, já pegou. Onde que veio esse moleque? Já pegou. Bom, a rodada final... Onde que veio esse moleque, caramba? Não sei também, mas tudo bem. Ah, é o Enzo. Ok, pessoal, o Enzo não ia brincar, mas eu insisti tanto pra caramba, então ele vai conseguir brincar, beleza? Então, bora lá. Hoje nós vamos brincar de polícia e ladrão. O ladrão, ó. Vamos brincar de prolícia e ladrão. Junto com a Mônica, com a Yolanda, Miguel e o Enzo. E o Enzo temos a importante missão... Eita, porra! Temos a importante missão de capturar todas as crianças... Peraí, a câmera tá invertida, não tá? Cadê a mão? Você vai ver? Aê! Foi, foi, foi. A parte difícil é ali. Qual? Ali? Ali. Ih, caramba! Ó, mano, da última vez que eu tinha vindo atravessar essa ponte, eu tinha escorregado, véi. Batiu as costas nessa ponte aqui. Sério? Eu tinha batido as costas. Eu tinha batido. Ó. Mano, eu tinha pensado que essa ponte ia se arrebentar, porque desde quando uma ponte vai aguentar um saco de 70 quilos. Olha isso. Ó, eu vou acabar caindo. É por causa da meia. A meia escorrega. Eu recomendo, quando você for passar de alguma coisa assim, como ponte, alguma coisa assim de elevatista, nunca use meia, pelo amor de Deus. Eu tô de meia, meu Deus. Caralho. Ficou preso? Peraí, peraí, peraí. Foi, foi. Conseguiu, conseguiu? Beleza. Agora eu vou deixar primeiro, primeiro quem vai passar sou eu. Quem vai passar? Ah, eu não consigo passar. Ah, eu não consigo não? É. É porque as crianças ficam empurrando eu. Fica lá, fica lá, vocês. E eu e o Diego e a gente passam. Beleza. Ó, é porque tem alguém, alguém tá mexendo na parede aqui. Vai, vai. Então pode ir? Pode ir. Beleza. Aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, calma aí. Foi, foi, foi. Beleza. As crianças tão escapando. As crianças tão escapando. Conseguiu, Ez? Conseguiu. Ah, peraí, peraí. Tive uma brilhante ideia. Tive uma brilhante ideia. Ez, eu tô, vai por ali. Eu vou por ali, tá bom? Vai, 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 vai. A gente pega vocês. Já que você não vai conseguir passar por ali de novo, então deixa que eu vou lá. Peguei um aqui. Peguei um, peguei um, peguei um. Ah, vou ter que ficar aí, tem que ficar aí, Miguel. Tem que ficar aí. Eita. Tá tudo bem aí, Miguel? Ô, Enzo, Enzo, tá tudo bem? Peguei um, pegou. Pegou? Peguei um. Peguei um. Peguei um. A primeira rodada já foi, agora vem a segunda. Porque a primeira não foi tão assim, entendeu? Mas, tomo indo com calma. Eu, por exemplo, vou ter que tomar um pouco de cuidado também com essa ponte também aqui. Elevadiça, só que não é tão elevadiça assim. Porque com certeza uma hora ou outra eu vou cair daqui. Com certeza. Tá de boa aí, Enzo. Tá de boa. Tô esperando o pessoal sair. Eu acho que agora eu vou... Quem vai descer? Sou eu aqui. Porque a gente vai começar a segunda rodada. Cabei. Peraí. A pior parte. É essa aqui. Cara, eu acho que eu nunca vim por aqui, ó. Aqui é a melhor coisa que tem. Olha isso aqui, ó. Olha o bagulho aqui, ó. Olha isso aqui. Pode ser? Eu sei que vocês botaram alguma coisa aí. Eu vou aqui, ó. Vou fazer aqui jogar aqui. Eita, nós. Eu sabia. Eu fiz coloquia. Isso aqui vai quebrar uma hora. O que? Isso aqui? Vai em cima. Nem se fode. Ok, eu não sei se a tela tá de cabeça pra baixo ou se tá de cabeça pra cima. Se tiver de cabeça pra baixo, desculpa a escuridão. Eu tô tendo problema com câmera mesmo. Olha, eu vou entrar por aqui. Eu acho que eu bati a cabeça. Não bati não. Não bati não. Tô parecendo um saco de stone. Ok. Olha isso aqui, galera. Enzo não vai por aí sem mim, não. Calma aí. Calma, Enzo. Senão tu vai ficar preso. Calma. O Enzo vai... Senão o Enzo vai ficar preso. Tá de boa aí? Peraí que tem um... Alguém tá de baixo. Peguei. 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 Peguei um. Enzo, peguei um. Peguei um. Vai ter que ficar aqui. Vai ter que ficar aqui. Vai ter que ficar aqui. Ó, Enzo. Peguei um. Peguei um, Enzo. Já peguei um. Peguei um. Ô, Miguel. Não, ela tá com a gente. Ela tá com a gente, velho. É. Peraí, 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 peraí. Moniquinha tá lá. Ela tá descendo o elevador. Ela tá descendo. Ô, Miguel. Tu fica por ali, velho. Tu foi pego. Tu fica por ali, Miguel. Miguel, tu fica por ali porque tu tá indo. Peraí. Agora que eu tô me perguntando. Cadê a... Não, peraí. Não vou nem perguntar. Eu só vou descer. Só vou descer. Ah. Olha. A espertinha tá ali naquela casinha. Calma aí. Deixa eu descer. Calma aí. Ela tá ali naquela casinha. Ó, 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 Isabela. Isabela, tem uma ali na casinha. Deixa que eu vou pegar. Deixa que eu vou pegar. Tem uma ali escondida na casinha. Deixa que eu vou pegar. É a Mônica. Deixa que eu vou pegar. Tem uma ali escondida na casa. Cuidado, Isabela. Cuidado, Isabela. Aqui, ó. Ó a Mônica escapando. Peguei. Ganhamos. Ganhamos. Já peguei todo mundo já. Pegamos todo mundo. Menos, menos todo. É que aquele bagulho aqui, quando tem 16 anos, tem que ter um leve de 70 quilos. Aí já começou. Deixa eu ver, tá? Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Ó, só estamos aqui em cima. Estamos aqui em cima. Ó, Céus, o que que aconteceu? Nós levamos um banco, soltamos um banco aqui. Agora só estamos esperando a polícia pegar a gente aqui. Quer saber? Estamos esperando nada. Vamos bazar. Já começou, hein? Começou. Começou, começou, começou. Não, não, não. Estamos cercados. Já era. Já era. Já era. O Miguel tá subindo. Não, é só você pensar. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. Já era. Estamos cercados. Já era. Já era. Já era. Já era. Foi rápido. Um vai ter que se arriscar. Subir. Um vai ter que se arriscar. Um vai ter que se arriscar. Vai logo. O Miguel tá frimendo. Vai logo, Ivo. Vai logo. Pegou, pegou, pegou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pra vocês o jeito que eu vou defender esse tobogã. Se liga. Let's go! Caramba. Parece que... Impressão minha ou parece que eu levei um choque aqui, velho? Mas... Ô, Enzo, eu não vou zoar, mas parece que eu levei um choque no elevador. Sério? Parece que eu levei um choque. Ok, agora vamos na última. Ah, tu já começou? Eita, que esses ladrões tão aprontando hoje, viu? É hoje que eu vou pegar um e vou levar pra Patrizão do Febê. Já? Ô, eu mal entrei. Eu mal entrei e já começaram. Pegou? Não! Ô, se tivesse um super... Ô, se tivesse um super poder do Enzo pular daí, velho. Ô, Enzo, se tivesse um super poder pra você poder pular daí. E morreu. Você é ladrão? Você é ladrão? Eu só te peguei. Eu tô morta. Morta? Hum, virei a presa? O Miguel se entregou. O Miguel se entregou. Ele tava atrás de mim o tempo todo. O Miguel se entregou. O carinha. Eu vou pegar todo mundo. Não! Ela me pegou. Pegou? Ai, todo mundo tá caindo. Ai, ai, ai. Vou pegar todo mundo nessa bizarra aqui. Ai, caramba. Você é pegada a minha perna, Rolana. Ok. 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 Droga. Vem, vamos, gente. Vamos, gente. Tira de novo. Peraí. Agora a gente vai. A gente é polícia. Dua polícia. Dua polícia e três bandidos. Três bandidos. Bom, vamos lá. Senão a gente tem tanto tempo. O pessoal ali, ó. Já tá subindo. Já tá descendo, no caso. Vamos lá. Já tô descendo. Já tô subindo ainda. Ó, ó. Vamos fazer assim. Cercar de novo? Viada. Ó. Eu vou subir o 1. Você fica aqui embaixo. Eles vão descer. Provavelmente. E você pega todos. Você vai ser a isca. A isca do... É, então. Você vai ficar aqui embaixo. Eu vou lá em cima. Ah, mas aí tá fácil demais. Tem um descendo. Tem um descendo. Vai lá, vai lá. Não, não. Escapou. 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 Peraí que vai descer. Não, não desce. Não desce. Mas já era. Eu te vejo. Mas já era. Não desce. Yolanda, se tu descer... Calma aí. Pegou aí, ôi? Eu não te vejo, galera. Ah, mas tá cercada. É pra você devagar. Olha o que... Calma aí. Olha o que... Ah, olha quem tá aqui. Peguei você. Peguei você. Peguei. Peguei você. Ela tá aí? Ih, ferrou. Escolhe. Ó, só pra facilitar. Eu não vou ficar na porta dessa vez. Vai. Só pra facilitar. Só pra facilitar. Desce, Yolanda. Pode descer. Peguei você. Agora já era. Já era. Tu já tá aí? Já era. Me espere. É uma imagina. Ah é? Uma imagina. É alguém aqui atrás de tu aqui, ó. Calma aí. É uma imagina. É uma imagina. Desceu? Não, mas peraí. Você... Não, mas peraí. Você disse que não ia brincar? Eu não vou brincar. Eu vou ajudar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Caramba, esse parece um zumbi. O saco de dobro. Não adianta fugir. Ah, postulido. Sem agitação na sala de brinquedo. Ok, eu já vou começar a subir lá de cima. Eu não vou começar, não. Yolanda, tem uma fruga aí atrás de você. Ok, eu vou subir com ela ali. Calma aí. Ah, é ladrão. Ela é ladrão. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu peguei ela. Não, falta mais um. Falta mais um ali, ó. Ali, ó. Oi? Falta a pedinha. Falta mais. Falta ela. Falta ela. Não, mas não. Ah, eu machuquei meu pé. Pode deixar que eu tô vindo. Calma aí. Não vai não. Ai, que susto, Miguel. Caramba. Vai subir. Peraí, tá ladrão? Ah, então tu já era aqui, ó. Vem cá, ó. Tem que ficar aí. Você tem que ficar aí. Fica aí. Fica aí. Você tem que ficar aí. Caramba. Calma, tia. Tem que ficar. Sabe que da última vez, da última vez que eu tinha vindo pra cá, eu tinha escorregado meu pé. Aí, meu Deus. Aí, da última vez eu tinha vindo e meu corpo esquenta, velho. Aqui, entendeu? Eu peguei. Ela tá subindo de novo. 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 Ela tá subindo. Desceu. Peraí, tem dois atrás de mim que eu tô vendo. tem dois atrás de mim tem dois atrás de mim é o que eu tô vendo o flash oi sem atrás de mim Miguel tem dois ladrão aqui atrás de mim então vamos tirar de novo calma aí vamos tirar de novo Miguel para de ficar atrás de mim bom pessoal é por enquanto a gente tá esperando aí o povo ainda ali a gente ainda vai continuar brincando enquanto o pessoal ainda não volta eu ainda vou eu ainda vou dar um anúncio aqui ainda por enquanto o pessoal ainda não tá chegando por isso é ladrão e dá um aviso aqui se você ainda não conhece os meus amigos urbanos vai lá tá na descrição do vídeo eu vou deixar aqui pra você quiser ver lá e escutar vários covers da legião urbana e Gabriel Scutini Luan Santana e Amado Batista todos entendeu que eu já tinha gravado que eu vou gravar e não perco que em outro dia vai ter disco novo também e escutem o novo disco que acabou de sair todos os acampamentos e o The Angry Day que foram os meus últimos discos que eu já gravei já dos amigos urbanos então pessoal é escutem um novo disco e também assistam o filme assistam o filme do Diego 2 metal contra as dúvidas beleza então é isso vamos continuar com a brincadeira de currindo esse ladrão aqui no espaço Kid Buffett vamos tirar de novo peraí um 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 não dois um um porque tu tirou cinco ela tirou cinco é dois ou um não é dois ou cinco não vai dois ou um um dois 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 primeiro ladrão tu feu um 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 dois um você né 2018 um desculpe que tu tirou um um ah de novo ela tirou um uh vai de novo um Ele já saiu, ele já é ladrão Ele já é ladrão Agora, o último que sai vai ser polícia O último que sai vai ser ladrão Vai Já era Somos polícia Eu e a Yolanda somos polícia Vocês todos são ladrão Por que? Porque ela saiu, ela tirou dois E a gente tirou um Ou foi ao contrário, não sei Foi ao contrário Ah, então tá, eu e a Yolanda somos polícia Vocês todos são ladrão Vocês todos são ladrão Vai, Yolanda, a gente é aqui embaixo A gente é aqui embaixo A gente é polícia, a gente tem que ser aqui embaixo Calma, Enzo Vai devagar, pelo amor de Deus Você tem que ser aqui embaixo Tem que ser aqui embaixo, Yolanda Aqui embaixo Ok, peraí Deu tempo, né? Ai, tá bom Um, dois E três Tá valendo Ah, peraí Pronto, já peguei uma aqui Ok, pra brincadeira agora melhorar Agora eu, a Yolanda E o... Belinha Vamos ser ladrões E o Enzo já tá ali, ó Espionando a gente A gente tem que ir pra aquele lado O Enzo tá ali O Enzo tá ali Vai logo Vai logo O Enzo tá vindo Ele tá vindo Ele vai me pegar Ele vai me pegar Acho que pra primeira rodada Ninguém entendeu, né? Como funciona essa maravilha Primeiro, a gente passa por aqui Vai subir aqui em cima Aqui, por aqui em cima Aí depois vai ali no tubo Eu não sei como se chama isso Eu esqueci Eu sabava o nome, né? Aí tem a ponte Que não aguenta o meu peso A ponte Que não aguenta um pouco o meu peso E vai vindo por ali também Outra armadilha E desce pelos corregadores Ai E aí, tá entrando aqui Caraca Eu pensei que descia nessa casinha aqui também Mas não, não desce não É o que eu achei Mas não desce não É o que eu achei também Mas não Não desce Eu também achei Não, dizendo Oi? É, vamos continuar Oi? Não, se ela tá aí parada Ó, eu tô aqui de boa Oi, Yolanda 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 Você tem que deixar ele passar Você tá presa já Alguém tem que te salvar, né? Oi, Yolanda Ô, Isabela Tu é polícia ou é ladrão? Ô, ô Isabela, tu é ladrão? Não Sim Tu é ladrão? Então vem logo O Exo tá vindo Então vem logo O Exo tá vindo Ele é lá polícia Tá longe Tá longe Já era Estamos cercados Já era Já era Já era, já era Eu já peguei a minha Eliana Eu sei por que ela foi sair Só que Ela ainda não foi pega Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe Ah Ô, Isabela Eu falei pra você subir Não sobe Ele passa Não Ele tá descendo O Exo tá descendo O Exo tá descendo O Exo tá descendo É, eu já fui Ei 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 Super lindo Super lindo Ei 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 E É Ei 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 Não parou. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL